Ah, meu amor, estou tão sozinho Não consigo encontrar nada que me faça sentir melhor Só o sonho vivo na memória Daquele tempo feliz, tempo que você me quis e me amou Mas meu mundo não teve mais Nenhum segundo sequer de paz E nesse jogo eu perdi demais Você me roubou um beijo Eu que fui para a prisão O amor trocou a chave no seu coração Ai, abre o coração Vem me fazer feliz Ai, abre o coração Vem me fazer feliz Oh, meu amor Estou sozinho Não consigo encontrar Nada que me faça sentir melhor Oh, 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 oh Se quer de paz E nesse jogo Eu perdi demais Você me roubou um beijo Eu que fui para a prisão O amor colocou a chave No seu coração Ai, abre coração Vem me fazer feliz Ai, abre coração Vem me fazer feliz Oh 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 A Coração e o Coração A Coração e o Coração